Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Olá, boa tarde. Esta é a CNN, o jornal mais vivo da televisão brasileira. Começa agora com a estreia de Rafael Colombo, aqui do meu lado. Rafael, boa tarde. Que prazer estar participando, fazendo este jornal com você. Seja muito bem-vindo. Valeu, Dani. Boa tarde a você, a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme estar a partir de hoje aqui no 360 com você, Dani, e com todos que acompanham a CNN. Nós vamos juntos a partir de agora até as seis e meia. Tem apresentador novo e horário estendido também, não é isso, Dani? Para discutir aqui uma série de assuntos, um deles, as reações contra a tentativa do governo de suprimir dados do relatório diário da Covid-19. Várias instituições fazem planos para garantir a transparência dessas informações. Perfeito, Rafael. A Câmara dos Deputados estuda lançar um sistema alternativo de divulgação de dados colhidos diretamente com os estados e auditados pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, notícia de agoríssimo a pouco. O Ministério Público de Contas pediu que a corte suspenda imediatamente o novo formato de divulgação dos dados adotado pelo Ministério da Saúde. A ação apresentada, como eu disse há pouco, é do subprocurador Lucas Rocha Furtado. Bom, tem uma outra frente, várias delas, né? Mas uma específica, os secretários estaduais de saúde já anunciaram a criação de uma plataforma que vai ser atualizada diariamente com os dados do novo coronavírus em todos os estados. Pois é, Rafael. A repercussão foi muito forte que até aliados do presidente admitem que a decisão de mudar a forma de divulgação dos números da Covid-19 foi infeliz. E vai aumentar, na avaliação deles, as suspeitas de que o governo tenta manipular informações. É isso aí. Bom, tudo isso e o que mais for notícia no Brasil e no mundo, a partir de agora, até as seis e meia, você acompanha aqui no CNN 360. Nós vamos direto, ao vivo, para Brasília, capital federal, para conversar com o nosso analista político, Daniel Adjuto, que tem informações sobre um possível adiamento do calendário eleitoral provocado pela pandemia de coronavírus. Boa tarde, Daniel.